Agora é oficial, saiu o primeiro trailer do live action de Como Treinar Oso Dragão. Depois de tanta espera, Universal divulgou ontem o teaser oficial, juntamente com o primeiro banner do filme, além de algumas imagens promocionais, então tem muita novidade aí. Como eu já tinha falado, o teaser tem 1 minuto e 20 de duração, e nele a gente tem muita coisa interessante. Hoje eu não vou me aprofundar muito, até porque eu ainda vou fazer um vídeo analisando parte por parte. Nesse aqui eu quero só compartilhar um pouco da experiência, de saber que agora a franquia tá de volta aos holofotes, e só quem acompanhou a saga desde o começo sabe o quanto isso é emocionante, ver mais uma vez o Banguela no cinema. Dessa vez em forma de live action, afinal o filme tá previsto pro dia 13 de junho do ano que vem, mas a ansiedade tá enorme. Nesse teaser a gente pode ver pela primeira vez a ambientação de Berkey, e muitas cenas importantes da história. Por exemplo a chegada do histórico no covil da morte rubia, o soluço na arena de batalha, as espécies saindo voando e principalmente a famosa cena da mão, onde acontece ali a primeira interação de amizade, revelando que o vazamento era real. Realmente deixaram o Banguela muito fiel à animação, aumentando ainda mais a expectativa da galera. Ainda mais porque nessa cena aí a gente pode ver os hiper arrepiante, o Nether mortal, o pesadelo, o Gronk, ou seja, as espécies principais do primeiro filme, além de novas espécies que foram inseridas, embora não dê pra ver direito. Aliás um grande alívio foi que manteram a dublagem original. Eu sou um viking. Eu sou um viking. Ah, e eu não podia deixar de falar da nova logo que fizeram, voltada pra uma estética mais metálica e com o símbolo Fúria no lugar do O. Falando agora das primeiras imagens promocionais, além da famosa imagem do Solúcio do Banguela que rodou a internet, temos também a imagem do Solúcio na Arena de Batalha, que foi a primeira a ser divulgada e muita gente já viu. Porém a mais recente de todas é essa imagem dos bastidores, onde vemos o diretor Dan DeBlois e os personagens Astrid Melequento. Pra quem tava em dúvida de como seria a aparência deles, tá aí. Muito legal também. Logo logo terão novas imagens, então fiquem ligados. E pra fechar com chave de ouro o primeiro banner oficial. E cara, ficou sensacional. Uma curiosidade é que o design dele me lembra aquela imagem do segundo filme. Talvez tenha sido uma referência. Agora considerações finais. Eu gostei muito do teaser e achei que ele foi essencial pra aumentar o hype na comunidade. Porém ele foi apenas o primeiro. Mais pra frente terão ainda mais. Eu gostei também do design do Banguela. Principalmente por manterem o formato original. Como se tivesse tirado ele da animação e colocado na vida real. E bom, no próximo vídeo eu vou fazer uma análise completa desse teaser. A princípio é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo mais informativo. Comentem aí a opinião de vocês. E claro, não esqueçam de dar uma passadinha na minha loja. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu prometo que eu não vou demorar. Fiquem com Deus e até a próxima.